Olá meninas, tudo bem? Tudo já vindo com vocês? Então eu estou aqui para gravar a primeira receitinha do projeto Mais Saúde que nós estamos fazendo, né? E a receitinha que eu vou fazer hoje, gente, é um prato que a gente costuma fazer mesmo aqui em casa. Tem um tempinho já que eu não faço, mas eu vou fazer hoje para mostrar para vocês. Então é isso, ele tem baixas calorias, ele não leva nada de conserva, então é bem saudável mesmo, tá? Tem um ingrediente que eu sei que não é todo mundo que gosta, mas assim, como a gente está compartilhando experiência e passando para o YouTube o nosso prato, a nossa rotina de alimentação com esse projeto. Então eu vou passar esse prato porque eu resolvi fazer ele hoje e é isso que a gente vai comer, né? Essa é a primeira receita da semana, era para ter começado na segunda-feira, mas realmente não deu para eu gravar. Então eu estou começando hoje e ao longo desse projeto eu vou conversando mais com vocês, falando mais algumas coisas, algumas dicas que eu for lembrando, porque... Bom, é isso. E aí eu vou mostrar o prato para vocês, vou falar dos ingredientes, como que faz, é muito fácil, muito simples e saudável. É, daqui a pouco, né, eu vou sair, eu estou indo no médico agora para fazer o exame demissional, né? Porque eu estou saindo do meu trabalho, eu pedi conta, não tem nenhum motivo, tá, gente? Eu pedi conta mesmo porque realmente eu vou precisar ficar em casa agora esse período e... Então eu estou em... naquela fase de... como é que chama? Estou de aviso, né? Cumprindo o meu aviso e hoje é dia de fazer o exame demissional. Então eu vou lá. Então, é... por isso que eu vou utilizar o almoço agora mais cedo, já vou deixar as coisas mais ou menos engatilhadas para que não haja atraso depois, tá bom? Então acompanhe aí e vocês vão ver como que eu faço esse prato, tá? Então vem, vamos cozinhar comigo. Então pessoal, a receita de hoje é salada de berinjela. Eu... não deu para eu gravar, tudo cortadinho e separadinho, mas eu vou falar para vocês o que tem aqui. Tem uma cenoura e meia... Esparlinha da panela de pressão. Tem uma cenoura e meia, uma cebola, uma berinjela e meia, um pimentão e dois tomates sem semente. Se vocês quiserem, pode tirar a pele também. Eu não me incomodo, então eu deixei a pele, mas pode tirar. Para quem tem um pouco de dificuldade de comer berinjela, deixa a berinjela cortadinha na água por 10 minutos mais ou menos com um pouquinho de sal. Depois de escorrida, junta com os outros ingredientes, tá? Que aí vai tirar um pouco do amargo dela. Eu não me importo, eu já estou acostumada a comer berinjela, então a gente nem colocou de molho. Então agora eu vou colocar assim, ó, numa travessa aqui, tá? Vou colocar todos os ingredientes lá e vou regar com azeite, eu ia falando vinagre, e sal a gosto. E depois de pronto, eu vou colocar, e fria, eu vou colocar vinagre. Então aguarde aí. Então pessoal, já coloquei os ingredientes aqui na minha forma, né? Eu faço no micro-ondas porque é mais rápido, tá gente? Mas pode ser no forno convencional também. Eu acho mais rápido, mais econômico. Então vamos lá. Eu vou regar com azeite, tá? Pode pôr uma quantidade generosa. Eu não tenho assim... A quantidade exata não. Eu coloco, depois se eu achar que vai mais um pouco, eu ponho mais um pouco. Agora uma pitadinha de sal, né? O sal é a gosto. Geralmente eu coloco um pouquinho, depois se precisar eu coloco mais, e assim vai. Então eu pus o azeite, vocês viram colocando sal a gosto. Agora eu mexi, tá gente? Eu mexi tudinho, os ingredientes, tudo, pra ficar bem temperadinho. Agora eu vou passar o PVC. Pessoal, é o seguinte, isso aqui pode ir azeitona também, tá? Eu não tô colocando porque a gente tá evitando conserva. Não que a gente não coma, mas a gente evita o máximo que der. Então é por isso que não coloquei aqui. Mas pode pôr azeitona também, fica muito gostoso. Então tá aqui, pessoal. Depois de temperada e misturada, eu coloquei o filme aqui, né? Deixei uma abertura aqui, né? Pode deixar uma abertura ou de repente furar com um garfo. Porque vai formar vapor, tá? Ela vai dar uma murchada. Aí, gente, eu vou deixar ela no micro-ondas até ela ficar molinha ao ponto de comer. Então, aí é critério. Quem quer mais mole, um pouquinho mais crocante, aí fica critério. Essa salada, geralmente eu faço ela no almoço e no jantar a gente come ela com pão, tá? Recheia o pão com ela. Pra quem tá de dieta, precisando perder peso, pode, no caso, tirar o miolo do pão francês. E comer ela com o pão. Colocar dentro do pão e comer. Recheia a salada 10 minutos, tá? Depois, se precisar, eu coloco mais. Então, pessoal, aqui tá a salada de berinjela. Eu coloquei 10 minutos e depois... Tá embaçando. Eu coloquei 10 minutos e depois eu coloquei mais 5 minutos, tá? E acrescentei mais um pouquinho de sal porque eu achei que ficou sem sal. Ó. Aí, agora eu vou acrescentar o vinagre, tá? Fica gostoso e conserva ela. Essa salada você pode guardar até 3 dias na geladeira. Se você gostar. E tá pronto. Tá? Agora a gente vai deixar esfriar. Agora são 9h30. Até na hora do almoço já vai tá bem fria. E aí, depois a gente leva à geladeira o que sobrar. E na janta a gente come com pão. Gente, a azeitona fica muito boa nessa salada, tá? Bom, gente. Então é assim que eu faço, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.